Mais ou mais A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado Era a melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Na minha vida tudo é ruim Quero apagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero ver dos céus Que sem você eu nada sou Ô Tânia, Tânia, meu grande amor Ô Tânia, sem você eu nada sou Ô Tânia, Tânia, meu grande amor Ô Tânia, sem você eu nada sou Que sem você eu nada sou Ó o Viva é mais gostoso Eita coisa boa, viu galera Mais uma Bola também Bola tomar um bebê nascimento Eita o récord Ô Tânia, Tânia Essa é demais Essa é demais Que sem você eu nada sou Que sem você eu nada sou Que sem você eu nada sou Eita, sem você eu nada sou Eita, sem você eu nada sou